Olá pessoal, o professor Caio aqui. A importância de estar fazendo a poda na cultura da melancia é sempre reduzindo, certo? E controlando também a bactéria, beleza? Essa bactéria aqui, gente, causa esse problema aqui na cultura da melancia, certo? Vou deixar o nome dela específico aí para você estar observando. Aonde traz murchamento, certo? Da planta, por geral. Perda até total, gente, da planta, certo? Se não fazer o controle no tempo certo, eu sempre gosto de estar deixando, gente, aqui o remedinho certinho para vocês estarem aprendendo a controlar, certo? Aqui sempre é mais utilizado, gente, para vocês observarem melhor. Olha só, para vocês observarem melhor, essa bactéria, gente, é sempre mais controlada com o uso, certo? Do Kazumi, que é um bactericida, fugicida, beleza? Sempre utilizamos mais ele para fazer esse controle. Como vocês podem ver, o tronco começa a ficar pôr, certo? O caulem, e aí tem perda, certo? Na unifruto, perda de planta, diminuição aí também de produção, com toda certeza, beleza, gente? Faz aí o controle com o Kazumi que vocês vão ter total resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.